Fala, galera! Estamos de volta ao segundo vídeo acerca da psicopatologia psicanalítica. Espero que vocês estejam gostando, curtindo e acompanhando. O nosso trabalho aqui é tornar a sua vida mais fácil no campo dos concursos na área da psicologia. Então, vem comigo porque tem muita, muita, muita coisa pela frente. Olha só, uma das primeiras classificações que eu tive contato e que serviu e serve até hoje é a classificação de Pontales e Laplanche, onde eles vão tratar da evolução do pensamento psicanalítico e aí eles vão separar basicamente dois grandes momentos, dois anos de 1915, conforme vamos ver depois, vocês têm isso no e-book de vocês, lá em 1924. Em 1915, nós já vamos ter uma definição muito clara de neurose atuais. Neuroses atuais. Professor, mas esse conceito, ele muda ao longo do tempo? É. Mas eu vi recentemente que eles estão falando sobre o que entrou dentro da psicopatologia psicanalítica em 1924. Ou seja, é interessante você ter uma boa noção sobre isso. Olha, neuroses atuais. Então, tudo que eu vou falar agora são neuroses atuais, se a questão estiver falando do Freud, lá de 1915. O que caracteriza a neurose atual? Neurose atual. Sintoma como expressão de um conflito presente atual pela ausência ou inadequação de satisfação, cujo mecanismo de formação é somático. Cara, mas essa definição já está ruim para o próprio Freud. Ele vai reformular depois. Calma. Guarda que neurose atual, lá em 1915, que não era nem um pouco atual, meu Deus do céu, que piada horrível, era essa visão daqui. Dentro das neuroses atuais, nós tínhamos a neurose angústia, que tinha como sintoma angústia, sem qualquer tipo de objeto, então já era o sujeito lá ansioso, onde faltava ar, onde ele buscava alguma coisa, queria algo que não necessariamente existia. Nós temos, com uma etiologia, ou seja, com base para esse surgimento da neurose angústia, uma acumulação de uma excitação que se transformaria em sintoma, sem mediação psíquica, então, neurose angústia seria isso. O sujeito, ele está angustiado sem saber qual que é a causa, ok? Porque não há uma mediação psíquica, ou seja, não há uma mediação da consciência. Será que você tem isso? Será que eu tenho isso? Lembrando, é para concurso, viu? Não sai se diagnosticando não aí, por favor. Segundo grupo de neuroses atuais, nós temos a neurastenia. Qual que é a característica da neurastenia? Alguns vão chamar de síndrome de burnout. Ah, a neurastenia é a atual síndrome de burnout. Eu quero que você faça essa dissociação. É indevida. É como parafrenia. Nós vamos falar daqui a pouco de parafrenia. Tem banca que não entende isso. Eu vou dar alguns exemplos depois, ok? Eu já vi banca chamando síndrome de burnout da neurastenia. Vamos lá. O que seria essa neurastenia? Está separando. Você não vai achar que é síndrome de burnout, não, viu? Sintomas. Fadiga física, cefaleia, dispepsia, prisão de ventre, parestesias espinais e empobrecimento da atividade sexual. Etiologia. Funcionamento sexual incapaz de resolver de forma adequada a tensão libidinal. Temos aí o escape da masturbação em si e não o sexo em si. Então, isso daqui em tese vai levar a um quadro de neurastenia. Lembrando, estamos nos primórdios ainda da visão freudiana. A coisa vai melhorar ou piorar, dependendo do seu referencial daqui a pouquinho. Temos a hipocondria. Lembrando, a hipocondria vai entrar dentro do quadro da neurose. Hipocondria. Sintoma. Sensação de doença em um órgão do corpo que não está doente. A etiologia. Há um investimento à libido narcisista no órgão. Então, houve esse direcionamento. Ok? Temos as psiconeuroses. Então, no slide anterior, nós tínhamos as neuroses atuais e agora nós versamos sobre um outro grupo, as psiconeuroses. Isso daqui é um pouco mais interessante, não só para concurso, como também para a vida real, para quem quiser fazer isso paralelo. O sintoma como expressão simbólica de um conflito infantil cujos mecanismos de formação é psíquico. Então, olha a diferença. Na neurose atual, sintoma como expressão de um conflito presente atual pela ausência ou inadequação de satisfação. Então, a neurose atual tem como foco, anote aí, foco, dois pontos, presente. A resolução se dá pelo presente. A psiconeurose, foco, dois pontos, passado. Pronto. Passado. É importante fazer essa distinção? Claro que é importante, professor. Por quê? Porque nós vamos falar, por exemplo, da neurose obsessiva, que é um tipo de psiconeurose transferência. Então, nós temos as psiconeuroses. Dentro do grupo das psiconeuroses, nós temos essa daqui que eu chamei de grupo A, psiconeurose transferência. Dentro da psiconeurose transferência, nós vamos ter a neurose obsessiva. O que é uma psiconeurose transferência? Temos uma libido deslocada para objetos reais ou imaginários. Essa libido vai ser deslocada na busca de uma resolução de um conflito infantil. E aí, dentro dessa psiconeurose de transferência, por que de transferência? Porque nós temos uma transferência da libido. Nós vamos ter a neurose obsessiva. Quais são os sintomas da neurose obsessiva? O conflito psíquico exprime-se por sintomas compulsivos. Então, há uma compulsão à repetição. Texto freudiano. E modo de pensar caracterizado pela ruminação mental. Dúvida e escrúpulos que levam à inibição do pensamento e da ação. Etiologia, do ponto de vista dos mecanismos. Então, nós vamos ter três bases etiológicas. Um, dois, três. Do ponto de vista dos mecanismos, deslocamento do afeto para representações distantes do conflito original através de... Enfim, dá uma lida nisso aqui. Eu vou colocar isso aqui como tarefa de casa. Toda vez que eu coloco PC, é para casa. Dá uma lidinha de boa, sem problema nenhum, porque é praticamente auto-explicativo. Do ponto de vista dos mecanismos, do ponto de vista da vida pulsional e do ponto de vista tópico. E aqui, ainda, dentro das psiconeuroses, nós vamos ter... Dentro das psiconeuroses de transferência, nós vamos ter a neurose fóbica. E a neurose de angústia. Primeiro, Freud assemelhou às obsessões, mas, ao perceber a semelhança estrutural com a histeria de angústia, vai criar o quadro da histeria de angústia, que englobará as fobias, nas quais a ação do recapamento tende a separar o afeto da representação. E aqui, Freud refere especialmente ao caso do pequeno Hans, você lembra da história do cavalo e tal, das girafas. Tem tudo a ver com esse processo da fobia neurótica. Temos a histeria de angústia, perfeito? A neurose fóbica, ela vai estar aí relacionada, mas em um outro momento separado da histeria de angústia, que nós vamos falar. Na neurose fóbica, eu citei a histeria de angústia, mas são diferentes. Histeria de angústia, fobia como sintoma central cujo oriço se dá num trabalho psíquico para ligar de novo a angústia tomada livre. O deslocamento para um objeto fóbico se dá de maneira secundária ao aparecimento de uma angústia livre. A etiologia da histeria de angústia, libido que o recapamento desligou do material patogênico, não é convertida, mas ligada sobre a forma de angústia. Professor, como é que fica isso se nós fôssemos fazer um diagrama? Aqui nós temos a neurose obsessiva. Cara, a neurose fóbica, ela aparece um pouquinho. Talvez aqui nós tivéssemos a neurose fóbica e aqui nós tivéssemos, não sei, uma histeria de angústia. Provavelmente seria mais ou menos essa relação que nós poderíamos fazer, perfeito? Por que eu estou fazendo essa separação? Eu sempre digo isso, o ideal é que você estude para concurso, não estou formando você em psicanálise, por favor, tenha humildade nessa hora, ok? Estou te formando para que você resolva questões de psicologia, que fique bem claro. A questão falou sobre histeria de angústia, aí você entra na caixinha só da histeria de angústia, você abre isso. Beleza. A questão falou sobre neurose fóbica, ok? Você abre a caixinha só da neurose fóbica. Mantém essas caixinhas separadas. Ah, mas no texto induz aí que as duas estão juntas. Se está com um nome diferente, está com uma classificação diferente, eu recomendo que você separe. É mais prudente fazer isso. Então, assuntos diferentes, caixinhas diferentes. Ok? Ao invés de você ficar pensando, não, mas o professor traz um paralelo, explica como é que eu não sou capaz de fazer isso. De verdade. E talvez nem você seja, porque nem o Freud fez isso da forma adequada lá em 1915, segundo Laplante e Pontales. Senão, ele seria um rótulo só. Concorda comigo? Seguindo. Ainda nas psiconeuroses transferências, temos a histeria de conversão. Sintoma, sintoma. Sem angústia. Ao contrário dos outros. Gente, não tem angústia. Predominância de sintomas do tipo crise emocional com teatralidade ou somático motores, paralisia histéricas ou sensitivas, sensação de bola faríngica. Parece com um transtorno da personalidade borderline? Parece. Parece, mas calma. Não vamos fazer essa associação tão direta assim. Etiologia. Conversão como tentativa de transposição e resolução de um conflito psíquico. A libido desligada da representação recalcada é transformada em energia de inervação. Uau, quase que eu não consigo ler. Tais sintomas têm uma significação simbólica, exprimem através do corpo representações recalcadas, portanto estão deformadas pelo deslocamento e condensação. Há uma necessidade de uma capacidade de conversão, complacência somática, fator constitucional ou adquirido que predisporia de uma forma geral determinado órgão ou aparelho para ser utilizado por ela. Essa seria a característica, então, principal da histeria de conversão. Ok? Claro, Freud aprofunda muito isso. A explicação Laplante em Pontales, ela é bem rasa, que é o objetivo. Dentro das psiconeuroses, lembra que nós tínhamos o quadro A, que eram as psiconeuroses transferência. Nós temos um outro agrupamento, as psiconeuroses narcísicas. E aqui nós vamos encontrar as psicoses funcionais. Psicose funcional dentro de neurose, ainda estávamos em 1915. Ok? Não separa ainda, ainda estávamos dentro. Tudo era neurose, tudo era neurose. Daqui a pouco, Freud vai separar isso. Temos as psiconeuroses narcísicas, que seria aqui dentro do quadro geral, o entendimento de psicoses funcionais. Perfeito? Vamos lá. Sintoma. Não são efeitos de uma lesão somática e se opõem às psiconeuroses de transferência. Do ponto de vista técnico, tem uma dificuldade ou impossibilidade de transferência libidinal. Do ponto de vista teórico, uma retração da libido sobre o eu. Então, Freud já em 1915 dizia, cara, essa pessoa, ela está segregada, ela está cindida, ela está separada. Olha o quanto que isso vai ser importante para o que nós vamos ver depois. Em 1924, então é um pulo, gente, é uma simplificação de Laplante e Pontales. Briga com eles. Olha o pulo que foi dado, de 1915 para 1924. Nós tínhamos uma classificação de neurose, dada por Freud. A classificação utilizada, ela passou a ser da seguinte forma. Dentro do quadro neurose atuais, nós tínhamos a neurastenia, neurose de angústia e epocondria. Dentro das neuroses de transferência, neurose obsessiva e aí um quadro de neurose fóbica, que alguns vão relacionar com a histeria de angústia, nós vimos isso agora há pouco, ou separar, por isso está entre parênteses, e temos a histeria de conversão. Lembrando, eu citei isso, neurose fóbica, deixa com uma caixinha, isso aqui é o desenho de uma caixa, pode não parecer, mas é uma caixa. Caixinha fechada é assim, caixinha aberta é assim, combinado? Bota uma caixinha separada, fecha essas caixinhas direitinho e corre para a sua questão. O que eu não quero é que você fique misturando tudo, porque daqui a pouco você não sabe de onde é que sai cada informação. Temos a histeria de conversão e nas neuroses narcísicas, ainda se admitia psicose maníaco-depressiva, porém, já em 1924, Freud já começa a trabalhar com muito mais ênfase, mas muito mais ênfase, um conceito um pouco mais amplo, que é o conceito de psicose. O conceito de psicose como uma estrutura psíquica, tal qual nós vemos praticamente hoje. Qual que é o sintoma da psicose? Construções delirantes como tentativas secundárias de restauração do laço objetal. Há uma cisão e o sintoma da psicose é um sinal de esperança, uma tentativa de reconstrução da realidade. Qual que é a sua formação? Qual que é a sua etiologia? Perturbação primária da relação libidinal com a realidade. Então, esse processo da realidade, ele não está bem estruturado. A ponte nós temos dificuldade, então, caso nós temos algum quadro psicótico, de entender o que está acontecendo ao nosso redor. E aqui, Freud vai trabalhar com a esquizofrenia e a paranoia, como sendo duas grandes classificações dos quadros psicóticos. Tem mais classificações? Tem e eu vou colocar mais daqui a pouquinho, mas acompanha aqui comigo. O que seria essa esquizofrenia? Sintoma. Qual que seria o sintoma principal, segundo Laplante e Pontalice? Uma incoerência do pensamento, discordância da ação, da afetividade. Então, nós teremos uma, como discordância da ação, a dissociação. E da afetividade, a desagregação. Afastamento da realidade, predominância de uma vida interior, entregue a produções fantasmáticas, o autismo. Eu colocaria, tá, primeiro, 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 não fique com raiva do mensageiro, não mate o mensageiro. Isso aqui foi Freud, tá? E estou usando Freud não como um palavrão, mas como o nome mesmo do sujeito. A ideia aqui é, eu não estou ofendendo quem tem autismo, nem nada disso, etc. Enfim, ficou chato, né? Dar aula depois de um tempo, porque a gente tem que se desculpar e fazer uma introdução enorme para dizer, olha, não interpreta do jeito errado. Algumas pessoas têm a mania de já puxar para o lado errado e levantar a bandeirinha. Gente, não. O autismo, ele era visto dentro do quadro da psicose. O autismo, na visão freudiana, para concurso, na grande maioria das questões, acho que em todas que cobram autismo e psicanálise dentro do quadro da psicose. Então, seria um terceiro ponto. Seria um terceiro agrupamento. Autismo. Ok? Autismo. E a gente vai ver que isso se confirma daqui a pouco. De caráter crônico, evolui em alguns casos para uma deterioração intelectual e afetiva e resulta em estados de feição demencial. Etiologia. Então, temos dois grupos de etiologia no nível dos processos e no nível das fixações. Eu vou deixar isso daqui para casa para você dar uma lida daqui a pouco. Paranoia. Qual que é o sintoma da paranoia? É uma psicose crônica caracterizada por um delírio mais ou menos bem sistematizado pelo predomínio da interpretação e pela ausência de enfraquecimento intelectual e que, geralmente, não evolui para a deterioração. Incluem-se os delírios de ciúme, de perseguição, as grandezas e a erotomania. E aí tu pensa, cara, mas não tem nada a ver. A paranoia que a gente tem hoje em dia é diferente da visão paranoica da época. A visão paranoica da época era, cara, é quase uma esquizofrenia, só que uma esquizofrenia sem deterioração intelectual, sem um enfraquecimento intelectivo aqui, sem esse prejuízo. É. Então, a visão da paranoia na ótica freudiana, ela difere só daquela pessoa que tem uma ideia obsessiva de algo, de um perigo que vai acontecer com ela, onde ela tem que se proteger. Essa visão de paranoia jamais, jamais pode ser considerada um análogo ao transtorno da personalidade paranoide, hoje em dia. Impótese alguma. Combinado? Por quê? Porque o sujeito ainda tem uma cisão da realidade. Ele está dentro do quadro da psicose, nós vamos ter a fora-colusão do nome do pai aqui, que nós vamos falar daqui a pouco. Ok? Essa paranoia não é o transtorno da personalidade paranoica. Cuidado, dica de concurso e, enfim, seguindo, nós temos o quadro de autismo, que nós vamos falar brevemente daqui a pouquinho. Neurose e psicose. Nessa segunda parte desse nosso segundo vídeo, eu vou me dedicar a iniciar com vocês um texto que eu acho fantástico. Um dos principais textos e que vai mostrar que Freud, a partir desse momento, distingue o que é neurótico, o que é neurose, de um lado, e o que é psicose, do outro. Perversão já tinha aparecido bem sorrateiramente em algumas obras dele, mas não chega a ser ainda, em 1924, uma estrutura psíquica claramente definida. Nós temos apenas a diferenciação, em 1924, de neurose e psicose. É o texto freudiano. E aqui, uma brevíssima introdução. Primeiro, a neurose é o resultado do conflito entre o ego e o id. Gente, tudo que eu estou falando aqui é concursável. Então, por favor, máxima atenção. A neurose é o resultado de um conflito entre o ego e o id, ao passo que a psicose é o desfecho análogo, ou seja, é um conflito de distúrbios semelhantes nas relações entre o ego e o mundo externo. Vamos lá, vamos entender isso de uma forma um pouco mais clara. Na neurose, eu tenho um problema interno. Então, dentro da minha cabeça, eu vou ter uma dificuldade aqui em concatenar o meu ego com o meu id. Enquanto que na psicose, a relação é diferente, porque eu estou trabalhando com algo externo. Quem que media o mundo interno em relação ao mundo externo? É o próprio ego. Então, o meu ego vai entrar em conflito com o mundo externo. Eu não vou aceitar esse mundo externo tal qual ele é. Parece com a perversão? Daqui a pouco você vai perceber que parece com a perversão. Mas, por enquanto, não vamos falar de perversão, vamos falar só de psicose. Conflito entre ego e id? Neurose. Conflito entre ego e o mundo real? Psicose. Conflito entre o id e o mundo real? Não existe. Calma, não existe. Não conheço isso dentro da psicanálise. Seguindo, a neurose e a psicose tentam substituir uma realidade desagradável por outra que esteja mais de acordo com os desejos do indivíduo. Vou grifar porque isso daqui é fundamental para que você entenda essa psicopatologia psicanalítica. Os dois são formas de tentar reparar aquilo que foi perdido. Neurose e psicose. Mas, professor, como assim? Aquilo que foi perdido? Pois é. Se a gente está falando de um conflito entre o ego e o id, o que foi perdido está orientado lá para o nosso inconsciente, para o que nós não aceitamos e que nós precisamos encaminhar para o id. Há um desejo de reparação constante. No caso da psicose também. Só que o foco, ao invés de ser contra o id, é contra a própria realidade. Perfeito? A neurose não repudia a realidade, apenas a ignora. E a psicose repudia e tenta substituí-la. Esse ponto é importante. Já falei para vocês anteriormente que ou nós somos neuróticos, ou nós somos psicóticos, ou nós somos perversos. Tranquilo até aqui? Não adianta. É uma classificação filosófica. O que você vai fazer? É se classificar e escolher a menos danose dentro dos quadros neuróticos. E a neurose e caráter, na minha opinião, ainda é um menos traumático. Pode fazer isso. Mas, vou te dar um conselho. Deixa isso como uma filosofia, uma classificação apenas. Uma mera classificação. Não quer dizer que esteja certo ou que esteja errado. Ok? Frase freudiana. Na neurose, um fragmento da realidade é evitado por uma espécie de fuga, ao passo que na psicose ele é remodelado. A neurose não repudia a realidade, apenas a ignora. A psicose a repudia e tenta substituí-la. Professor, então, eu já vi questão de concurso falando que, em função das estruturas psicanalíticas, estruturas de psicopatologia psicanalítica, e a gente já viu isso, isso vai estruturar, então, nossa personalidade, nossos problemas com relação à interpretação do mundo, etc., etc. Em função disso, eu jamais vou ter um acesso direto à realidade. Perfeito. Isso não é só Freud que fala, gente. Lacan vai trabalhar bastante com isso. A ideia aqui é, em função de nós estarmos sempre dentro dessa tríade, ou uma, ou outra, ou a terceira, nós nunca vamos acessar a realidade diretamente. Na pior das hipóteses, na melhor das hipóteses, perdão, seremos neuróticos aqui tentando substituir a realidade. Vamos lá, então, só para nós encerrarmos esse nosso segundo vídeo. Todas as neuroses transferenciais se originam de recusar-se o ego a aceitar um poderoso impulso instintual do id, ou ajudá-lo a encontrar um escoador ou motor, ou de o ego proibir aquele impulso ou objeto a que visa. O ego se defende contra o impulso instintualmente, usando o mecanismo da repressão. Então, repressão e recalco vão estar muito utilizados, vão ser muito utilizados no processo da neurose. Professor, mas eu sei que é uma discussão grande, já vi um monte de lives, estou falando sobre isso, entre recalco e repressão. Há um problema muito grande, porque tem distinção? Tem, mas há um problema de tradução, e esse problema de tradução, ele não é respeitado pelas bancas, de modo geral? Não é, não é. Então, falou em repressão, pode ser que seja recalco. Falou em recalco, pode ser que seja repressão. Eu não vou entrar nesse fanatismo religioso, religioso. Ah, não, mas aqui deveria ser, deveria... Cara, se o examinador sabe pouco de um assunto, eu tenho que saber tanto quanto ele. Eu não vou querer saber mais do que ele, senão eu jogo fora a minha oportunidade de entrar no serviço público. Combinado? Voltando pra cá. O material reprimido luta contra esse destino, cria para si próprio, ao longo de caminhos sobre os quais o ego não tem poder, uma representação substitutiva, o que se impõe ao ego mediante uma conciliação. O sintoma, o ego, descobre... Perdão, o sintoma, ponto. O ego descobre a sua unidade ameaçada e prejudicada por esse intruso e continua a lutar contra o sintoma, tal como desviou o impulso institual original. Tudo isso produz o quadro de uma neurose. E aí a repressão vai atender aos anseios do superego. Ora, professor, então, agora entendi, faz todo sentido no mundo. Eu somente vou ter um processo de repressão barra e calca se eu tiver um superego funcionando. Justamente. O superego vai atender aos anseios do mundo externo. O superego, ele não faz essa mediação do mundo externo com o mundo interno. Quem liga o mundo interno com o mundo externo é o ego. Não, jamais você vai dizer isso do superego. Perfeito? É o ego que na representação atua contra o id. Há um processo de anticatexia da resistência. E segundo Freud, o ego entrou em conflito com o id, a serviço do superego e da realidade. E esse é o estado de coisas em toda a neurose de transferência. Perfeito? Essa é a visão freudiana mais tradicional, mais ortodoxa. Eu fiz isso daqui baseado diretamente no que eu li do próprio material freudiano em outros concursos. Então, vez ou outra, às vezes, nós encontramos questão falando sobre isso. E, claro, nós vamos dar continuidade a isso no nosso próximo vídeo. Espero que você esteja gostando, curtindo e acompanhando. Esse daqui é o Psicologia Nova. Essa daqui é a nossa casa dos concursos na área da psicologia. Aproveita a oportunidade, compartilha, se inscreve no nosso canal, assista às entrevistas dos nossos aprovados. E aí você vai entender que o Starbucks não precisa fazer propaganda para continuar existindo e estar crescendo cada vez mais. Esse daqui é o nosso caso. Então, ao invés de nós investirmos tanto em propaganda, em não sei o que, em marketing e dizer, somos melhores e somos os que mais aprovamos. Não, a gente mostra. Dá uma olhada na nossa playlist. Não existe nenhuma empresa no Brasil com uma playlist tão extensa de aprovados quanto nós. Aliás, soma todas as outras empresas concorrentes e compara com a gente. Pode somar, a gente ganha. Um grande abraço, vejo vocês no próximo vídeo e o foco aqui é concurso. Tchau!